Muitas pessoas estão interessadas em se tornarem padrinhos e madrinhas da Central. Para receber benefícios exclusivos, como ter um lugar dedicado para essa pessoa nas live streams do canal, aparecer em vídeos e receber prêmios inéditos. Mas, entretanto, algumas pessoas ainda não sabem como se tornar um padrinho ou madrinha do canal. E agora eu estou aqui para facilitar a vida de vocês e explicar passo a passo como funciona. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion, e hoje eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação ao padrinho da Central, beleza? Basicamente, o padrinho é um site onde você pode apoiar projetos, dando pequenas quantias de dinheiro, selecionando exatamente a quantia que você quer e podendo cancelar a qualquer momento. Basicamente, você seleciona o projeto que você quer, seleciona o valor que você deseja doar mensalmente para esse projeto, e então você já vai estar contribuindo para ajudar ele. Se você não estiver satisfeito, é só ir nas configurações e cancelar a qualquer momento essa contribuição. Portanto, lembra-se que é tudo doação e nada é forçado, beleza? O site é super confiável e foi recentemente que nós lançamos uma campanha para lançar o padrinho da Central. Como vocês sabem, viver de YouTube não é uma coisa muito fácil, e a gente está passando por uns belos perrengues em questão de economia. Por isso, estamos lançando esse padrinho, para poder conseguir dinheiro de uma outra maneira e melhor, dando benefícios para a galera que realmente quer ajudar o canal. Basta acessar o link que está na descrição desse vídeo, o www.padrim.com.br e você vai cair aqui na página da Central no Padrim. Você vai poder conferir as metas que colocamos de valores mensais, você vai conferir uma descrição completa da nossa página do Padrim, e na direita você confere as recompensas e os elos. Como já falamos no vídeo anterior sobre o Padrim, dividimos o nosso Padrim em elos, assim como se fosse num jogo competitivo, como o Overwatch ou Liga das Legendas, ou qualquer outro game que tenha um modo competitivo online. Cada um dos elos possui recompensas cada vez melhores e mais valiosas. Lembrando que é como se fosse uma pirâmide. Se você tem o elo, por exemplo, ouro, você tem os benefícios do elo ouro, mais todos os benefícios anteriores do prata e do bronze. Nós recentemente atualizamos todas as recompensas e todas as metas do Padrim, então dá uma checada se você ainda não fez isso. Agora a gente tem elos como o Passivistker, o Outback Season Pass e muitas outras coisas bizarras pra divertir vocês. Padrinhos como, por exemplo, o duelo ouro pra cima, tem um lugar reservado em todas as live streams da Central pra sempre jogar com a gente. Enquanto padrinhos que forem duelo diamante pra cima, recebem um produto exclusivo da Central, como uma camiseta, um azipad ou uma caneca. Fora isso, os padrinhos da Central também concorrem em sorteios mensais exclusivos. Vamos sortear camisetas, vamos sortear caixas de lootboxes, vamos sortear até games do futuro. E o melhor de tudo, os padrinhos que forem dos elos maiores terão ainda mais chances de ganhar nesses sorteios. Portanto, é a sua chance de participar e provavelmente ganhar o sorteio da Central, beleza? Portanto, não dá pra ficar fora dessa oportunidade de ajudar o canal e ganhar benefícios exclusivos. Portanto, é hora de se tornar padrinho da Central. É só clicar no botão Apadrinhar e lá você vai poder conferir todas as opções de padrinho da Central. Selecione a opção que você deseja e então aperte o botão Confirmar. Ao clicar Confirmar, você será levado para uma página onde você deve selecionar o método de pagamento. O padrinho permite que você pague com cartão de crédito e até mesmo boleto pra facilitar ainda mais a sua vida. Lembrando que os pagamentos são mensais e podem ser cancelados a qualquer momento. Portanto, não se preocupe, é só pagar quando você puder e quando não quiser mais é só cancelar, beleza? Após confirmar os dados, já tá feito. Você é oficialmente um padrinho da Central e agora você tem direito a diversos benefícios que sua gente traz pra você. Estamos bem felizes em anunciar que já batemos a nossa primeira meta de R$100 mensais em apenas 3 dias. Então, queremos agradecer a todos os padrinhos e madrinhas da Central que ajudaram a gente nesse projeto. E, portanto, fiquem de olho que em breve teremos os sorteios das camisetas e dos próximos itens da Central, beleza? Portanto, não fique de fora. Acesse o link do padrinho da Central aqui na descrição desse vídeo e confira todas as opções. E lembre-se, se você não tiver dinheiro e quiser ajudar a Central você não precisa pagar nada. Basta ajudar compartilhando os vídeos da Central e deixando aquele like maroto pra ajudar o canal a crescer, beleza? Enfim, meu povo, eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês e eu espero que vocês aproveitem o padrinho da Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí